Bom pessoal do 100% Motor, hoje eu vou mostrar para vocês um trabalhinho que a gente está fazendo, o que a gente tem feito muito em alguns carros antigos, esse aqui é um Jeep Willys 75, na verdade eu acho que ele é o último ano em que saiu esse motor, que é uma versão que saia nos Willys, saia na Rural, é um 6 cilindros da linha Ford antiga, porque depois desse ano, em 76, entrou o motor OHC 4 cilindros, que equipava os Maverick com comando em cima, o 2.300. Esse meu cliente tem vários Jeep, tem vários carros e ele quis aumentar um pouco a potência. Esse motor original, ele tem 90 HP. Esse carro, ele tem um motor 6 cilindros original, aproximadamente 90 cavalos. A gente fez algumas alterações, a primeira é uma coisa que muita gente pensa em fazer nos antigos, é remover o carburador. Estamos colocando injeção eletrônica. E como ele quer que o carro pareça o mais original possível, então a gente está fazendo uma adaptação complexa, porque a instalação da injeção eletrônica é possível. Tem carros que a gente consegue colocar multi-bico, põe o bico, ele tem que ficar próximo das válvulas lá no coletor de admissão, como são os carros modernos. Nesse caso não, porque o coletor de admissão e o cabeçote é uma peça única. Então, a gente está optando por fazer essa montagem do bico num difusor montado no carburador. Então, ele vai ficar com o carburador e ele vai descarregar o combustível diretamente como era no carburador original. Aqui é uma peça que foi feita, está sendo acabado, ainda não está pronto. E o bico vai montado aqui, desta forma. Ele vai ficar escondido dentro do carburador. Descarrega o combustível aqui. E com a tampa em cima vai aparecer um carburador, só vai estar a linha de combustível diferente. É lógico que aparecem mais coisas, porque o chicote tem mais fio, mas a gente embrulhou o chicote com a fita que usava na época, que é um tipo de fita isolante sem cola. E o que ele resolveu fazer? Além de colocar a injeção eletrônica, porque ele mora numa região muito fria e o carburador dá muito trabalho para ligar de manhã, mesmo a gasolina, é incômodo. Ele queria inventar alguma coisa para aumentar a potência do motor. Então, a primeira coisa que a gente fez. Trocamos o cabeçote dele, porque esse motor, ele sai com um cabeçote que tem um único carburador. E a versão que saía desse motor nos Aero Willys da época, usava dois carburadores. E ele tinha, a ficha técnica era de 110 HP, era 20 HP a mais do que esse motor aqui. Então a gente colocou, como o coletor de emissão e o cabeçote são uma peça única fundida, nós substituímos o cabeçote por um de Aero Willys para ter dupla carburação. Então são dois carburadores para poder melhorar a alimentação. Aí a gente removeu o escape ao aumento original de ferro fundido e colocou um escape dimensionado. Para também conseguir um ganho de potência. E aí agora, com a colocação da injeção eletrônica com a regulagem mais apurada, nós vamos aumentar um pouco a potência. É lógico que não vamos fazer nada muito absurdo. Se chegar em 120 HP, está de bom tamanho. Vai melhorar um pouquinho em cima do original. Mas a grande vantagem é a instalação da injeção eletrônica. Então nós fizemos algumas coisinhas para esconder o máximo possível. A bomba, o filtro de combustível estão montados presos no chassi embaixo do carro. O tanque de combustível original do Jeep só foi modificado para poder ligar a linha de combustível. E ele optou por um módulo que tem painel no módulo. Então montamos a injeção eletrônica em cima da coluna de direção. Que é o que vai ficar aparente. Ele poderia até ter escondido o painel. Mas ele achou melhor deixar ali que ele quer visualizar. Porque a gente monta vários sensores de pressão de combustível e de óleo. Para ele monitorar o motor pelo módulo da injeção. Então nós estamos acabando já. A maior parte do trabalho já foi feito. Sistema de acelerador. No corpo do carburador. Estamos acabando a instalação dos injetores para testar. E aí a hora que estiver com o teste feito. Vocês vão ver esse carro andando injetado. Vai ficar uma beleza. Tchau. 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 Tchau.